Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Hardcore. E no dia de hoje, Minecraft Hardcore, minha gente linda, estamos aqui novamente no nosso mapa e para começo de conversa, onde vocês comentaram para colocar o areão aqui no armistando para ele ficar parecendo uma pessoa. Ficou feio. Deixa eu só testar como ficaria com a armadura completa. Pode ficar feio, né? Bom, devolvi minha armadura que estou precisando. Olha lá, tudo bom? No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer, literalmente, armaduras de diamante e de diamante totalmente de graça, sem ter que minerar, sem quebrar um bloco, mano. Porque, é... Bom, estamos aqui já há um certo tempo no Hardcore, pá, estamos bem, e eu não tenho armadura de diamante. Porque é caro, eu não quero gastar tanto de diamante com isso e eu nem tenho tanto de diamante. Então hoje nós vamos fazer um esqueminha da hora, rápido e fácil e barato, para a gente conseguir armadura de diamante completa, ferramenta, tudo de diamante, baratão, de graça, de graça. Porém, a gente tem algumas coisinhas para arrumar. Eu vou fazer aquela árvore que eu prometi que eu ia fazer aqui, mas vai ser bem rápido e já vai fazer ela. Eu vou até pegar os itens aqui. E por falar nisso, em off aqui, antes de começar a gravar, eu aproveitei e já arrumei todos os itens. Então aquele baú da bagunça aqui já está vazio, eu já arrumei também tudo. Na real, se for arrumar isso daqui, mas nós arrumamos agora. Ó, a areia é aqui, esse bloco é aqui e a maçã é aqui. Pronto. É, agora a gente arrumou tudo. E bom, aqui tem aquele baú da construção das terras, né? Da terra não, né? Para ser mais específico, da área aqui de fora, né? O bloco que a gente usa para guardar os itens de decorar a rua, a estradinha, a decoração do mapa em si, né? Deixa eu pegar alguma das coisas aqui e vamos começar a fazer. E ó, está ficando de noite já. Vamos mimir antes? Porém, antes de mimir, eu queria pedir para todo mundo descer aí no vídeo, dar uns tapão no gostei, deixa o gostei azul, igual a minha camisa aqui. Porque essa é a maneira mais top de você ajudar o Mano Lajota aqui com os vídeos. Deixando o gostei é a forma de saber que vocês estão gostando da série, que vocês querem que eu traga mais e que a série continue no canal com a maior frequência possível. Também não esquece que já que você desceu aí, aproveita e se inscreve, que a gente está quase chegando a 500 mil inscritos, é meio milhão. E falta tipo 5 mil, então por favor, se inscreve, manda o canal para algum amigo aí, fala para ele se inscrever, para ajudar o Mano Lajota, e é isso aí. E bom, gente, antes de eu começar a construir aqui a nossa árvore, eu queria falar que o Minecraft atualizou para a versão 21W17A. Que isso, que isso, minha vida aqui não é, para de me matar, zumbi, tá tonto? Tão quatro coração, quase morrer, quase morrer. Parou, saia. Mas eu não vou, vou mostrar a versão que eu estou no Mine. E a parte boa dessa versão é que o Mine está rodando bem mais liso nela. Significa então que eu vou construir a árvore agora, e eu vou poder deixar a conta câmera aberta para vocês verem, então tudo vai ser bem da hora. Então, bora lá para a timelapse, né? Não é não, zumbi? Bom, vocês viram aí, ficou bem legal, né? Aproveitei aqui que eu estava com a conta câmera de uma parzinha, fui lá fazer um café, né? Seguinte, eu também coloquei uma textura que deixa as folhas um pouquinho mais realistas, um pouquinho mais bonita, para dar uma incrementada, para você poder ver como ficou. Então, quem quiser ver a nossa árvore, ficou mais ou menos assim. Ficou da hora, vai. Nossa, pior que essa textura que ligou, né? Vocês são a favor de eu jogar com essa textura o tempo todo? Porque, nossa, ela deu um grau, né? Eu gostei, caraca, gostei. Tá, e agora vamos esperar ficar de noite, só para a gente ver como vai ficar. E, aliás, deixa eu ver como que tem na nossa farm de bambu. Ó, já foi meio pack de cacto. Levando em conta que só tem, tipo, um bambu e quatro cactos, eu tô indo bem, tipo, se tivesse, sei lá, quatro vezes isso, já ia ter dois packs, tipo, já tá dentro daqui. Alguma hora a gente vai expandir essa farm de XP, porque ela é boa pra caramba. Mas, do jeito que tá, tá indo bem pra mim, porque eu não tô precisando de XP atualmente. Aí, ficou de noite, vamos fazer uma suposição de como que tá ficando a nossa partinha ali atrás de casa. Vale lembrar que a gente não terminou a sua, não terminou um montão de coisa, mas eu acho que vai ficar legal. Deixa eu até tirar essas areia aqui, pra vocês verem melhor. Sem falar que a sua tá realmente feita pela metade, pra vocês não são, enfim. Caraca, olha. Não, tá da hora, tá da hora. Vai falar que não. Putz, pera que tá da hora pra caramba, mano. Caraca, tá muito da hora. Nossa, eu amei. Enfim, é hardcore, então eu não posso ficar brincando de noite. Vamos mimir, que hoje em dia vai ser corrido, nós vamos fazer coisa já já. Vamos começar a trabalhar agora. E outra hora a gente arruma as suas, então eu vou deixar as coisas aqui de volta. Mas então, como eu havia falado com vocês, no vídeo de hoje a gente vai conseguir todas as coisas de diamante, de graça, de graça, sem minerar. E por falar nisso, pra quem não viu, o último vídeo do canal, não tá ligado que a gente tem um livro de remendo por uma esmeralda, e literalmente uma fonte de esmeraldas infinitas. Ó, você pode ver ali bem embaixo que eu tenho 21 esmeraldas. Com uma esmeralda, eu compro uma estante. Se eu quebrar ela com fortuna, dá três livros. Porém, um livro dá uma esmeralda. E uma estante vai dar três livros, porque dá três esmeraldas. Então, com três esmeraldas... Vocês entenderam, né? Então, eu tenho esmeralda infinita. Eu tenho condutividade também, caso eu consiga, por algum motivo, um tridente, que seria muito legal. Eu tenho proteção 2 pra colocar em armadura, caso, tipo, eu não consiga proteção 4. Tem vidro também, que é legal. Então, mano, a gente tá bem. Tá bem no bagulho. E o que eu quero fazer hoje, então, é ir atrás de itens de diamante. Eu acho que vai ser uma ideia bem legal. E pra começar isso, eu acho que o método mais fácil é a gente só pegando mais um aldeão e trazendo pra cá. Só que só não pode ser aldeão vagabundo. Se o aldeão vagabundo, dá trabalho. Ah, eles não trabalham. Aliás, pera aí. É que como a gente vai passar com aldeão por aqui, é muito ruim se continuar com esses pillagers, porque eles podem matar o nosso aldeão. Então, já vamos salvar o coitado, né? Nossa, mas essa censura ficou muito legal das folhas. Cara, eu não sei se vocês são a favor, mas eu tô pensando em colocar mais texturas aqui. Quem sabe? Ah, e eu acho que quem segue, tipo, eu, a Pudelete, o Forever, a galera, assim, do Stonks, no Twitter, não todo mundo é da galera, né? Mas, tipo, já sabe que tá pra rolar uma série nova, né? E eu tô pensando aqui, se vocês querem que eu continue postando hardcore todo dia, ou, tipo, três por semana. Porque se depender de mim, nós postamos outra série e hardcore. Eu sou louco. Então, comenta aí o que vocês acham da ideia, porque a gente sempre fala de ter dois vídeos por dia, então é uma oportunidade perfeita, mano. Tá, você já tem troca firmada? Já tem troca firmada, então não pode ser você. Salve, você tem troca firmada? Não tem nada. Entra no carro do pai. Ah, nem, entra no, entra no Corsa. Entra no Corsa. Você não viu nada. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 a polícia vai chegar. Corre, corre. Tá, isso vai demorar, eu já volto. Na moral mesmo, eu tô gostando muito dessa textura de folha. Se alguém quiser, o nome é Fresh Leaves V1. Enfim, deixa eu pegar uma dessas Blast Furnace. Tava mal feliz que eu coloquei elas aqui. Já vou ter que tirar. Seguinte, o que a gente vai fazer agora é mudar a troca desse aldeão aqui pra troca de Blast Furnace. Será que ele pega a profissão sem ser do barco? Não. Mas então, a gente vai trocar a troca dele pra Blast Furnace, porque com Blast Furnace ele tem uma das trocas mais sobadas de todas, porém não é nesse nível. É um nível mais baixo. Por que tu pegou o cartógrafo? O cartógrafo não é seu, é dele. Não, não. O cartógrafo não é teu, filho. Tu é esse daqui. Quem tu troca? É, eu acho que ele não tem trocas boas de início. Mas eu não quero mais de armadura, porque eu acho que algum dia eu vou comprar armadura sem querer. Boa, pode ser esse daqui. Tá bom, o que a gente vai fazer agora é basicamente pegar umas esmeraldas, travar a troca dele, que eu queria botar nesse aldeão aqui que não é essa fazenda aos poucos. Sai daí, amigo. Sai daí. Agora a gente vai tampar o nosso aldeão do remendo e dar uma esmeralda. Vamos tampar ele aqui. Eu acho que ele não é mais atacado, mas eu vou tampar aqui também só pra precaução. E agora, nós vamos soltar o monstro que tá aqui atrás. Se bem que seria melhor se fosse de noite agora, né? Será que ele pega meu capacete se eu dropar? Pegou. GG. Tá, então, agora a gente vai vir aqui e vai deixar ele atacar esse homem aqui, tadinho dele. Não! Não! Tá, isso não foi tão inteligente. Não! 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 Fica aí. Quase morri! Caraca! Eu quase morri por causa de aldeão! Foi. Boa. Separa um barco e balde d'água. Tá, você fica aí. Pronto. Quase deu tudo errado, mas deu tudo certo no final, né? Fica fraquinho aí, amigo. E massa! Tomara que não tenha que fazer esse processo de novo. Mas, por precaução, eu vou deixar fazer umas poçãozinhas enquanto isso. Porém, eu não sei se eu tenho tudo, então vamos lá em casa dar uma olhada. Olho de aranha. Tá bom, a gente tem tudo menos o cogumelo. Então, nós vamos ter que atrair um cogumelo marrom. É rapidão, pra ser sincero. E é tão perto que tem um pântano ali atrás. Então, dá pra gente ir com o moletom. Né, moletom? Bora lá. E daí, rapidão, a gente pega o cogumelo e volta. Beleza, estamos aqui no biomari pântano. Agora é só a gente ter a sorte de achar os cogumelos. Talvez pra lá? Quanto cavalo, meu Deus! Gente, esse pântano aqui... Meu Deus. Veio com defeito, não tá tendo cogumelo. Será que no Nether tem cogumelo marrom? Eu não sei se é o vermelho ou o marrom que tem no Nether. Bom, querendo ou não, a gente não tem escolha. A gente vai ter que ir lá, né? Então, que por favor tenha. Opa, se bem que tem um aqui, olha. Nossa, Glow Squid Bril é pra caramba, né? De noite. Tá muito bonita, não vou te atacar, não. Hoje você tá salva. Salve, Creeper. Vocês viram, galera? O Creeper é mó meu fôlego. Quase explodir de alegria quando me viu. Piadinhas. Ó a minha casinha ali, bonita. Tamo chegando. Agora a gente junta tudo aqui, bonitão. Olho de aranha fermentado. Não usa fungo, me confundi, mas tá tudo bem. Vou pegar uma pólvora lá em casa e agora a gente dorme. Ele já virou aldeão, será? Ele virou exatamente agora. Já tá uma esmeralda as coisas dele? Esse aqui não, mas esse aqui tá. Ah, dá pra gente ir evoluindo ele, né? Vamos evoluindo ele já. Eu não tenho flechas. Vamos fazer ele explodir aqui na água que a gente não perde nada. Cadê meu escudo? Aí, boa. Eu não tenho muito uso pra essas botas, né? Mas depois eu guardo ela nos bolos. Tá. Um ferro igual uma esmeralda, né? Eu acho que o bagulho é bota de cota de malha mesmo. Daí agora eu jogo a porva aqui. Pega a nossa bota aqui. E agora é um processo rapidão, porém meio chato da gente pegar um montão de esmeralda. Então deixa eu guardar todas essas botas aqui, né? E se eu tiver uma esmeralda aqui é bom, mas eu não tenho. Então eu vou ter um ferro. Um ferro tá ótimo também. Pega uma esmeralda com um ferro desse daqui. E as duas trocadeles, se vocês olharem aqui, elas já esgotaram. Então tá na hora de a gente trocar aqui os bagulhos. Trabalha. Trabalhou? Trabalhou, boa. Renovou as trocadeles. Nós pega a estante e vamos fazer kikes agora. Cara, esse esquema é a coisa mais da hora do universo. A gente literalmente consegue burlar qualquer mecânica do Minecraft e deixar tudo 10 vezes mais fácil. E o legal é que querendo ou não fazer troca com aldeão também é uma certa farm de XP, né? Por causa que, ó... XP. Nem ferrando. Ele tem um encantamento perfeito. Se eu tiver 4 desse livro, eu posso fazer um em cada peça de armadura e eu não morro pra creeper. GG. Tá, agora eu vou jogar fora que eu não preciso. Já tenho muitas. Jogue aquelas botas fora ali que eu não vou precisar mais, né? Você já liberou as trocas? Você não liberou ainda? Tá, tá de boa. Daqui a pouco você vai fazer reestoque que eu tô ligado e você tá como? Um balde de lava e um capacete de malha. Beleza. Então, gente, seguinte. Antes de eu querer abaixar o preço dele aqui mais uma vez, eu vou esperar esse daqui fazer reestoque pra poder vender os livros. Eu vou ter daí 24 esmeraldas. 24 esmeraldas eu consigo comprar... Pronto, tá aqui, ó. 12 já é um número bom. Não é o número que a gente queria, mas já vai ajudar. Pronto, ainda sobrou 4. O capacete, como a gente ainda não tem o de malha a primeira vez, eu vou guardar eles aqui. Até... Entrou aqui na calma. Legal, vou ver quem que é. É o apu. Até por causa que o capacete de malha não é craftável, então é um capacete bem legal de se ter. Ah, agora ele não fez esse estoque. Mas chegamos a nível 30. E olha só o que começou a aparecer aqui. As armaduras de Dima. Não vamos pegá-las ainda. Vamos pegá-las por último. Vamos esperar ter a armadura completa aqui pra gente pegar. Enfim, agora é só dar um tempo até ele fazer reestoque e daí nós ficarmos ricos. Mas já que ele não fez ainda, vamos pegar esses outros vivos aqui e fazer negócio também. E aí, enquanto os villagers fazem esse estoque, eu vou deixar passar o dia do Minecraft. Tá na metade do dia. De noite eu durmo. E daí amanhã a gente consegue terminar tudo. Então, vou lá dar um oi pro oi pro oi, falar com esse menino um pouquinho e daí nós voltamos enquanto passa o tempo, tá bom? Beleza, gente. Tamo aqui outro dia. Vamos ver como que tá a situação. Tu pensa em estoque? Pô, a metade do dia já. Faz reestoque aí pra nós. Não, tipo, na moral mesmo. Ele tem que fazer reestoques. Se ele não fizer reestoque, a gente não tem como evoluir o aldeão. A gente não tiver como evoluir o aldeão. Ai, gente, não tem como conseguir diamante de graça. Vou falar, aldeão. Faça isso, para nós. Eu tirei e coloquei a bancada. Vai que ajuda em alguma coisa. E você, eu vou deixar a sua bancada aqui. Tá. Eu vou tampar aqui pra não vir nada e vou ficar parado, esperando ele fazer reestoque, porque senão a gente não tem o que fazer. Não é não, Creeper? Ele gostou da nossa árvore. Ele foi ver. Cadê ele? Sumiu. Aê, reestoque. Boa. Por que ele só faz 12 por vez? Eu não entendo. Tá. Já que a gente não tem escolha, vamos comprar duas peças de diamante. Uma dessa, uma dessa. E a primeira vez que a gente tem uma armadura de diamante. Bom, eu vou comprar mais uma calça e uma bota. Por mais que ele vai evoluir, ainda não vai adiantar por causa que vai faltar esmeralda. Ou não? Não sei. Pera. Calma, calma, calma. Eu acho que vai dar bom, na real. Eu acho que talvez vai dar bom. Será? Pera. Uou! Afinidade aquática. Caraca, viu? Tornado. Galera, olha isso. Caraca, viu? Tornado o capacete. Peraí, 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 peraí. Mano, olha o que dá pra fazer. Eu posso juntar essas duas botas pra fazer uma durabilidade 2. Eu posso juntar essas duas calças pra fazer uma durabilidade 2 também, sem nenhum motivo. E aí, como o peitoral tem espinhos, ele estraga muito rápido, né? Então, vamos botar um remendo. E o nosso capacete, ele é engraçado. Vamos botar um remendo. E a bota também, porque ela é fofa. Vamos botar um remendo. Não, vamos botar um remendo na pequena toca suave, né? Melhor. Melhor. Enfim, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu fiquei full diamante de graça. Por quê? Eu fui lá numa vila, roubei bloco de trigo, troquei com aldeão. Com o bloco de trigo que eu peguei deles, eu consegui uma esmeralda. Com uma esmeralda, eu consegui uma estante. E com uma estante, eu consegui 3 livros. Que nem fazendo isso mais uma vez, com 4 livros, eu consigo 4 esmeraldas. Cada peça de diamante é uma esmeralda. Então, 4 esmeraldas que vêm de graça, o trigo virou 4 esmeraldas. Eu tenho uma armadura de diamante completa, sem ter que minerar nem nada. Nada, nada, dei graça. Daí tu pensa, Ah, LG, mas eu não quero um peitoral com espinhos, não é muito bosta. Tá bom. Mas tu vai num rebolo, coloca armadura ou qualquer ferramenta, e ela vai perder o encantamento. E no final, ela nem precisa fazer minhas pulsões pra ficar mais barata, né? Caraca, deu bom demais. Enfim, agora a gente tem a armadura completa. No próximo episódio, se eu quiser, eu também posso comprar aqueles livros de produção contra explosões. Eu posso fazer uma armadura prova de creeper, eu posso fazer uma armadura prova de esqueleto, uma prova de combate de zumbi. Dá pra fazer armadura de qualquer tipo, dá pra fazer todas as armaduras do Minecraft. Muito bom! Porém, agora uma coisa que tá me afetando muito é uma falta de flecha ou de um arco bom. Então, eu acho que vou resolver o problema da flecha no próximo episódio. Enfim, esse episódio, eu concluo ele como um sucesso, deu tudo mais do que certo. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal aqui embaixo, comenta que eu vou fazer a sua parte favorita do vídeo, se você gosta quando eu construo no vídeo, faço alguma coisa diferente, uma engenhoca, tipo essa dos villagers e tal. Eu gostei, pra ser sincero. Enfim, é isso, é mais um vídeo de vocês amanhã. Falou e Oba!